Já chega! Se isso incomoda batata, eu nunca mais vou comer batata na vida. Tem várias outras comidas que eu gosto, é só comer isso. Vou lá pedir umas fritas. Fritas também são batatas. Achou que batata frita era feita de quê? De fritura? Sinceramente, hein? Sinceramente. Também é batata. Coradas. Batata. Rosti. Batata. Salgadinho. Bolo de batata. Batata. Papas fritas. Batata. Salada de batata? Sinto seu coração em chamas, vai queimando sobre as montanhas, sua mente vai se libertar. Sinto seu coração em chamas, vai queimando sobre as montanhas, sua mente vai se libertar. Sinto seu coração em chamas, vai queimando sobre as montanhas, sua mente vai se libertar. Trouxe pra você, amigão. Pra mim? Por quê? Puxa vida, um amigo não pode agradar o melhor amigo. Isso não tem nada a ver com segredo, Altain. Segredo não? Que segredo? Hum. Você me deu a sua comida pra eu te contar o segredo, não é? Será? Não é? Colocou alguma coisa na nossa comida? Não sei. Coloquei? Preciso de água! Preciso de água! Preciso de água! Desculpa o que disse. A torneira tá bem fechada, não tá? Ih, não tem nada pra beber. Ah, espera! O que é isso? Você quer? Me dá o leite! Me dá esse leite! Me conta o segredo! Ah, então tá. Fala sério! Obrigado, Gumball! Ah, de nada! Ô, pai, me passa o açúcar. Claro, Gumball! Tome o açúcar! Ah, que gostoso! Gumball! Tem gosto de sal! É porque eu troquei o açúcar pelo sal! Gumball! Oh, 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 oh.